Música Olá queridos, que bom nós estarmos juntos com mais um Proje Projeto Vida Nova na TV Nosso interesse sempre, sempre é abençoar muitíssimo a sua vida Vamos passar momentos lindos Muito bem, você no decorrer do nosso programa vai ver vários endereços Nas nossas igrejas aqui no Rio de Janeiro Também fora do Rio, em várias cidades do Brasil E no exterior, como nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina Se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual Eu estou aqui com a pastora Márcia Teixeira The Lions Face Os pastores do Projeto Vida Nova Na estrada Padre Roser 224 Bem próximo ao Largo do Bicão Todas as quartas-feiras, às 19h30 Com o culto da revolução total Revolução na família, nas finanças, no casamento Enfim, hein? Nos negócios Revolução total Um culto tremendo que vai desafiar você E de ficar muito também a sua vida Todas as quartas, às 19h30 19h30 e aos domingos, três lindas reuniões Oito da manhã, nove e meia E às 19h Planeja estar conosco Se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual Se você também quiser interagir conosco através da internet, de redes sociais Você pode mandar o seu pedido de oração pelo sos.projetovidanova.com SOS.projetovidanova.com Pode acessar o nosso site também Projetovidanova.com Você vai conhecer a cara de leão Vai conhecer novos DVDs, novos CDs Tudo de bom que está rolando no Projeto Vida Nova Conheça também o nosso site Nossas programações de rádio, TV, enfim Tudo ali para você poder ficar ligado naquilo que está acontecendo Dentro do Projeto Vida Nova Também, se você verdadeiramente quer adquirir os nossos mais novos CDs Você pode acessar a cara de leão promocional A cara de leão promocional Lá dentro mesmo do site do Projeto Vida Nova Você vai acessar e vai ver o Shekinah, o Jesus Messias Também os DVDs de lindas palavras que vão edificar você Hoje nós vamos ficar com um programa muito especial aí Um programa muito interessante Participações da Feira Internacional Nós tivemos em São Paulo Participação também aí Vários takes de vários momentos do Projeto Vida Nova Que com certeza vão edificar sua vida No final eu volto orando por você e sua família Tá bom? Fique conosco, fique ligado porque o programa está imperdível Que o Senhor te abençoe muitíssimo Eu volto já já Olá queridos, estamos aqui na FIC, Feira Internacional Cristã E nós estamos vendo aí, olha, muita coisa bonita, linda São estandes com várias editoras Várias igrejas, gravadoras Enfim, é muito material para edificar a nossa vida espiritual E também, ao mesmo tempo, um encontro do povo evangélico Um relacionamento maior com todo o povo evangélico Aqui em São Paulo Eu fui convidada para estar no Congresso de Mulheres Um congresso falando sobre a mulher do século XXI Nós, como mulheres, nós temos que nos posicionar E principalmente na pós-modernidade do século XXI Nós não abrimos mão dos princípios da palavra de Deus Como mulher que Deus escolheu para edificar a nossa casa Aqui no fundo está o The Lion's Face Que está entoando algumas canções Para brilhantar aí o nosso estande Nós estamos com o nosso estande aqui, Cara de Leão Nós estamos divulgando aí o projeto Vida Nova Aqui nessa Feira Internacional Cristã E o nosso desejo é só abençoar O conteúdo aqui que nós temos são livros DVDs do nosso apóstolo Ezequiel Teixeira CDs do The Lion's Face Enfim, essa feira tem sido muito especial E nós temos crescido muito Para uma maior divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Então eu queria que você ficasse aí conosco E visse aí o que está rolando aí na FIC Deus te abençoe muitíssimo Olá queridos, eu sou a Tati Teixeira E vim aqui compartilhar com vocês O mais novo lançamento do The Lion's Face CD Chequinar São canções lindíssimas que vão trazer cura Paz e esperança para o seu coração Adquira já o seu Através do ProjetoVidaNova.com Ou nas melhores lojas do Brasil E que Deus te abençoe muitíssimo Muito bem, eu estou com uma dica muito especial para você É uma grande promoção e você tem que adquirir já Tá bom? Olha, o DVD de uma mensagem linda Invejosos e desgraçados Outra mensagem linda, ó Dá-me esse monte E gratidão e ingratidão Você pode adquirir esses três Esses três por apenas 30 reais O preço normal deles seria quase 60 reais aproximadamente Mas você adquirindo os três juntos Vai pagar metade do preço Vai sair por apenas 30 reais Uma super promoção para você edificar a sua vida Você com certeza vai ser desafiado para um novo tempo Um novo ciclo de Deus Na sua vida, no seu ministério Que o Senhor te abençoe muitíssimo Muito bem, gente Eu estou aqui com a Sara Shiva Minha companheira, minha amiga Amo assim de paixão Pelo que ela representa para o reino Pelo que ela representa para o evangelho Uma mulher, ela tem cara de leão E aí, Sara? Olha, o prazer enorme Eu estava ali sentada, ali no estande O pastor Ezequiel passou Deu uma voadora nele Eu abracei ele Porque eu amo esse pastor E amo esse ministério maravilhoso Eu gosto muito desse jeitão, assim, da Sara Porque é o jeitão, assim, do crente Não sei, uma vez eu Uma vez eu estava na porta da igreja Uma moça passou e falou assim Se um dia for crente Eu quero ser igual a esse moço Era bem jovenzinho ainda Eu quero ser igual a esse moço Porque ele vive rindo Ele vive alegre Os crentes, tudo tem cara de bully Tudo cara feia E eu sempre fui assim Fui sempre espontâneo E eu gosto muito disso Eu acho que a gente tem que sair pulando Porque a Bíblia diz que é grande a nossa salvação É verdade E isso não significa, né, pastor Que a gente não tenha momentos de tristeza Dias ruins E que a gente não fique triste Às vezes fica até meio depressivo É normal Porque as angústias da vida Fazem parte Muitas pessoas pensam que ser crente É não ter mais problema E não está escrito isso na Bíblia Jesus disse o seguinte Vocês vão ter tribulação Vão ter aflições Mas tenha bom ânimo Porque eu venci o mundo Então a gente tem que ter bom ânimo Tem dias que a gente está mais para baixo mesmo Tem dias que a realidade está difícil Tem dias que vem as angústias Mas aí você olha para Jesus Você começa a chamar pelo nome dele Começa a adorar ele Começa a se desligar dessa realidade E começa a lembrar que você tem uma herança Que você tem uma nação celestial Que você tem algo te esperando E aí, meu irmão Você começa a dar um bico na cara da tristeza É isso aí Essa é uma verdadeira alegria Uma alegria que não vem de drogas Uma alegria que não vem de álcool Uma alegria que vem do Espírito Santo Na realidade, o que o diabo quer É manter a gente na tristeza Na depressão Ou na angústia Ou focando para baixo Como ele mantinha aquela mulher Lembra que vivia encurvada há 18 anos? Ele mantinha A Bíblia dizia Ele mantinha Ela queria se endireitar e não podia A gente tem momentos na nossa vida Momentos e momentos Só que o diabo não vai nos manter Nesses momentos Porque a Bíblia diz que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Aleluia! Não, com certeza E uma coisa linda que você está falando Me fez lembrar, sabe? Porque muitas vezes No dia a dia A gente vê muitas pessoas Falarem assim Ah, mas eu pensei que quando eu me convertesse Eu não ia mais ter problema Aí eu falo Meu bem Então olha só A tua expectativa está totalmente diferente Você não está entendendo Viver dói Mas como viver dói? Eu falo Viver dói Aí tem gente que fala assim Pastor Puxa, eu me senti até aliviado Porque você falou que viver dói Mas poxa Ser crente não é só ter alegria Eu falei Não é verdade Viver dói Porque a gente está num mundo caído A gente está numa dimensão caída Corrompida Houve uma queda E na verdade Tudo de bonito que nós temos Em nossa dimensão É só o que sobrou É por isso que diz assim Nem olhos viram E nem ouvidos viram E nem jamais entrou na mente humana O que Deus tem preparado pra nós Ou seja Na verdade A gente tem que parar De idolatrar essa vida aqui E começar a almejar a vida com Ele Na eternidade Que é a nossa herança E muita gente fica assim Ah não Mas isso aqui Se apega nisso aqui E aí Deus começa a ver o coração da pessoa O tesouro da pessoa Está aqui onde traça e ferrujo Ah meu pai Tira o espírito de burrice Do povo É isso aí Essa é a Sara Chima Deus abençoe vocês O Senhor abençoe a cada um de vocês Guarde essa palavra Sabe isso aí A alegria do Espírito Santo A alegria de quem um dia Estava presa E um dia encontrou a luz E a liberdade em Cristo Jesus Agora ela tem vida nova Que o Senhor te abençoe Muitíssimo Amém Olá queridos Eu sou a Tati Teixeira Mais uma vez aqui na FIC Feira Internacional Cristã E hoje aqui com uma visita tão especial Nosso programa Pregador Lu Tudo bom Pregador Lu? Tudo bom Tati Eu fico feliz de visitar o programa de vocês E vocês virem visitar meu estande aqui na FIC Estou feliz demais E está bombando o estande do Pregador Lu Aqui O Pregador Lu tem um movimento muito lindo Que tem mexido com a galera jovem Eu queria que ele contasse um pouco do ministério dele Eu sou um cara muito feliz por fazer o que eu faço São anos O começo Não foi um começo tão feliz Hoje a gente enfrenta algumas pedras no caminho Alguns espinhos Mas que seriam das rosas sem os espinhos Então assim Você tem que enfrentar as dificuldades Para saber que vale a pena E o meu começo não foi fácil O meu começo foi um começo de discriminação Por você vir de uma origem pobre Negro, humilde E de um movimento que foi tão marginalizado Tão criminalizado Tão discriminado Que é o hip hop Para fazer as pessoas entenderem Que isso realmente era uma ferramenta de evangelismo Que tinha poder para mudar vidas Para mudar destinos Demorou Não foi fácil Mas hoje, graças a Deus Passados quase 20 anos Que eu estou no hip hop Desde 88 Mas levando a palavra de Deus É mais ou menos desde 96 Então já fazem aí 17 anos praticamente Que a gente está nesse caminho E eu sou um homem de honra Por poder servir a Deus dessa maneira Por ver o meu sonho Aquilo que eu um dia idealizei Ver concretizado A gente Para mim estar aqui hoje nessa feira Montar esse stand Eu acho que foi mais difícil do que Não diminuindo a dificuldade de outras pessoas Ao menos nos prezando Mas foi mais difícil Dez vezes mais difícil que qualquer outra pessoa Porque não teve gravadora Não teve pai Não teve padrinho Não teve oferenda Não teve nada Foi suor Trabalho Joelho no chão Oração E muita luta E hoje, graças a Deus A gente fala aí Com um número sem fim De jovens São milhões de pessoas Hoje é o primeiro dia Você viu que nem foi aberto ao público Já tinha uma galera aqui Nos dois pocket shows Amanhã Quinta, né Sexta e sábado Que é aberto ao público Vai vir mais gente E é muito bom Você poder transmitir Essa mensagem A gente podia estar fazendo Qualquer outra coisa Falando de qualquer outro assunto Mas a gente mistura Um monte de coisa Mas o ideal ali É a palavra de Deus Que vem mudando vidas É isso Amém Eu queria que você deixasse uma mensagem Para os jovens que estão nos assistindo Muitos deles ainda não conhecem Jesus Graças a Deus Esse programa tem tido uma repercussão Muito grande no Rio de Janeiro Então eu queria que você deixasse Uma mensagem de paz E esperança para o coração deles O caminho só tem um A palavra fala aqui Só existe um caminho Pelo qual importa que sejamos salvos É Jesus Cristo Então Coloca sua fé nisso Procure experimentar Você que experimenta tantas coisas Aí às vezes sai na noite Experimenta um monte de coisa Que não presta Procure experimentar a palavra de Deus Cara Ajoelhar Conversar com Ele Comigo foi assim Sabe Eu desde criança Já ouvia a palavra de Deus Já lia a Bíblia E já tinha os meus momentos também Mas teve um momento derradeiro na minha vida Em que eu parei Coloquei a mão na consciência Já era praticamente um homem A minha vida estava meio sem curso E a palavra de Deus A igreja Pastores Líderes Irmãos da igreja Me deram um rumo Me deram uma 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 projeção Falaram Você pode ser alguém Porque a gente Muitos de nós Inclusive até de quem está Está vendo aí Às vezes vem de famílias destruídas Desequilibradas Que não sabe como vão vencer na vida E Jesus vai fazer de você um vencedor Eu não estou querendo dizer Que ele vai te enriquecer Nada disso Ele quer te fazer um vencedor E um vencedor é ser um pai de família honrado É criar bem seus filhos É ter idoneidade Caráter Caráter Eu acho que a maior conquista de um homem Nessa vida é caráter Porque um homem de caráter Ele consegue muitas coisas Aquele que não tem caráter Que mente Que falha Que rouba É o cara que fica pelo meio do caminho O cara que tem caráter É o que termina a carreira Guarda a fé E vai herdar a coroa Então é isso meu irmão Faça isso Lague droga Bandidagem Alcoolismo O prazer não é um fim O prazer é só um meio Para você se alegrar E poder dar glórias a Deus Mas o mais legal mesmo É você entregar a sua vida a Cristo Caminhar com Ele Ele é o melhor amigo Que você vai poder ter na sua vida Então Guarda essas palavras no seu coração E agora mesmo Acabando Para o que está fazendo Apaga a luz Fica de joelho ali E agradece Para um tempo para agradecer A gente pede muito Agradece Agradece a Deus Porque você tem uma herança Que seus pais te deram Que é um cérebro Um par de olhos Uma boca Pulmão Tem muita gente que não tem nada disso Isso é sua herança Entendeu Eu pra mim Essa foi a herança Que me fez entender Que eu poderia conquistar Um tesouro muito maior E eu sigo juntando tesouros Mas não aqui Onde ladrão não rouba Traça não corrói E o tempo não apaga Que é junto com Deus É isso Deus te abençoe Fiquem firmes Obrigado pela visita Volte quando quiser Obrigada a você Pregador Lu Deus abençoe a sua vida Seu ministério Sabe que você tem uma igreja Lá no Rio de Janeiro Projeto Vida Nova É a igreja que tem cara de leão Amém Galera do Projeto Vida Nova Deus te abençoe Abençoe todos vocês Tati Muito obrigado Um abraço pro seu pai também Sejam bem-vindos Voltem quando quiser Deus abençoe Obrigado pelo carinho Amém Deus abençoe Continue com algumas imagens Já já nós voltamos Olá queridos Que bom nós estarmos juntos E eu estou aqui para convidar você A estar conosco Para toda a primeira terça-feira De cada mês A partir das 19h30 Uma reunião muito especial No projeto Vida Nova de Irajá Celebrando a unidade Uma reunião para pastores e líderes Para você ser edificado Abençoado E desafiado Para um novo tempo No seu ministério No seu pastoreio Na sua liderança Venha estar conosco Escutar uma linda palavra de Deus Uma palavra do coração de Deus Para o seu coração Venha ministrar louvores conosco Venha adorar o Senhor conosco Eu espero por você aqui Toda a primeira terça-feira De cada mês No projeto Vida Nova de Irajá A partir das 19h30 Na estrada Padre Roser 224 Bem próximo ao Largo do Bicão O Celebrando a unidade É um lugar para se fazer amigos Você é muito bem-vindo Olá queridas mulheres Quero fazer um convite especial para você No dia 12 de agosto Às 19h30 No projeto Vida Nova de Irajá A nossa linda reunião de mulheres comprometidas Vamos ter aqui a participação da missionária Camila Barros E vamos ter momentos especiais Eu quero que você venha Traga uma amiga E juntas nós vamos adorar ao Senhor Ter uma linda comunhão Esse ano É o ano da revolução Do amor de Deus Que Deus te abençoe Muitíssimo Então vai que você venha Amém. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, visita-me. Espero em ti, espero em ti, espero em ti. Visita-me. 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 Espero em ti, espero em ti. Visita-me. 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 Vem com a Tua chequina Vem com a Tua chequina Eis-me aqui em Tua presença Eis-me aqui em Tua presença Vem com a Tua chequina Olá queridos, quem está comigo hoje aqui é a Bispa Sônia Hernandes Que prazer imenso de tê-la aqui comigo Eu acabei de participar da Feira Internacional Cristã Um congresso de mulheres A FIC abriu esse espaço para as mulheres E aí deles se não abrisse né Sônia A gente ficou surpresa Qual será que é o espaço que vai abrir Que tanto que vai abrir Como é que vai ser ou não é Verdade A gente teve um espaço né Nossa que espaço Eu particularmente fui muito abençoada Edificada E acrescentamos para as mulheres né Sônia Nossa eu acho que não teve uma mulher Nem homem que estava né Que não foi abençoado Porque a gente viu a presença de Deus E em nome de Jesus Que nas outras edições da FIC Que eu sei que esse espaço Nós vamos poder aproveitar demais Em nome de Jesus né Eu creio nisso E eu quero deixar registrado aqui no Tô com a Márcia Que a Bispa Sônia foi a nossa Preletora do primeiro congresso de mulheres comprometidas Gente Então ela faz parte dessa história né Do projeto Vida Nova Uma leoa que tá aqui do meu lado Que não desiste Que não vai olhar pra trás Vai avançar Avançar Porque os propósitos do Senhor Vão ser cumpridos na vida dela E das suas ovelhas Eu tenho certeza disso Então Bispa Sônia Que prazer Ai eu tô com tanta alegria Porque eu sinto assim Que se abriu uma nova janela do Senhor E o Senhor tá nos reaproximando Pra fazer algo muito grandioso nessa nação Eu vejo essa janela de Deus aberta Sobre o Brasil Pra que nós servas de Deus Servas de Deus Mas como nós estamos falando em mulheres Servas de Deus Possamos nos colocar E realmente fazer A grande revolução feminina Das mulheres comprometidas com Jesus Amém Não é verdade? E esse ano O nosso apóstolo Ezequiel Recebeu uma palavra profética tremenda Um ano da revolução do amor E nós estamos revolucionando com amor Lá no Rio E em todo o Brasil Eu não sabia E mais uma coisa Eu tava estudando sobre o leão O leão Ele São os felinos Os únicos felinos Que não andam Individuais Só andam em bando Olha só Olha Eu assim Acredito nisso Porque a terra Ela precisa ser conquistada Com todas as tribos E eu sinto que o Senhor Tocou a trombeta E Deus tá reunindo Todas as tribos Sabe? E falando Hora de conquistar a terra Hora de fazer A grande revolução Do amor Do amor de Jesus Cristo Que revolucionou Minha vida Sua vida A vida de tantos milhões Mas do Brasil Em nome de Jesus Amém E a gente tá vendo Essas manifestações Porque o povo já tá cansado Espoleado E a Bíblia fala Bem-aventurados Aqueles que tem fome E sede de justiça Porque eles serão fartos E com a multiforme Sabedoria de Deus E com a manifestação Dos filhos de Deus A criatura está esperando Isso de nós, né? Eu tenho certeza Porque se alguém tem resposta São os filhos de Deus Quando havia situações no reino Se procurava quem? José Daniel Da onde veio a resposta? Dos filhos de Deus Esté Esté Débora Não é verdade? Vieram dos servos de Deus Dos filhos de Deus Então em nome de Jesus Tá na hora de nós nos colocarmos E assim Em oração Em sabedoria Em muita consciência De que tempo é esse Entregarmos essa resposta Como profetas do Senhor Pra essa nação Tá na hora E o Senhor está com pressa Porque Jesus está voltando Então Como corpo de Cristo Eu enfatizei muito isso No HSBC Não era o projeto Vida Nova que estava ali Era o corpo de Cristo Porque tinham várias denominações Não é o apóstolo Ezequiel Pastora Massa Não é o corpo de Cristo Graças a Deus Não existe mais isso Não existe Né? Hoje graças a Deus Se levanta um Um grande líder do Senhor Mas o corpo agasalha Né? Se levanta um outro Pra fazer E o corpo agasalha Cada parte é fundamental É verdade É verdade Glória a Deus E eu estou muito feliz Mulheres comprometidas Aqui com a Márcia A gente fica mais feliz Que bom Obrigada Viu Sônia Que Deus abençoe Sua vida Sua família Continue sendo Essa mulher ungida Voz profética Nessa nação Amém? Amém Amém Deus abençoe A todos Apóstolos Aqui é Vocês sabem Que vocês moram No nosso coração Mais de 20 anos E muitos mais ainda Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Que Deus te abençoe Muitíssimo Muito bem Eu estou orando por você Feche os seus olhos Pai em nome de Jesus Muito obrigado Pelos milhares de espectadores Estão ligados conosco Agora no projeto Vida Nova na TV Obrigado Senhor Pela mensagem Por tudo que foi transmitido Nesse programa Que a tua boa mão Que a tua boa mão Que a tua boa mão esteja agora Sobre essas pessoas Nos lares Aonde quer que estejam Senhor Nos ouvindo Nos vendo Sejam Atingidos E alcançados Pelo teu poder Fica conosco Jesus Abençoa Transforma a vida Faz milagres agora Eu repreendo Toda a obra do inferno Toda a perturbação Contra a vida Dos meus espectadores Põe a tua boa mão Sobre eles Transforma a mente De corações Em nome de Jesus Amém E amém Muito bem Eu sei que você foi abençoado Nós vamos voltar Numa próxima oportunidade Se o Senhor assim permitiu Então aqui Esperando por você Na nossa igreja Para te dar um abraço Estrada Padre Roser 224 Bem próximo Ao Largo do Bicão Todas as quartas E domingos Tá bom? Eu vou terminar dizendo Que o Senhor te abençoe Muitíssimo! Muitíssimo!